Primeiramente a gente vai encontrar as drogas, né, e depois encontrar o corpo de leon, né Como eu disse, então mando um salve aí pra todo mundo do TGAMEBR Arnaldo DK, MultiPres, TVBR, dos novos destaques, Travis Sugamis e APPs Travis Sugamis, APP, MultiPres, BR, TV, TV, BR, por aí, é assim mesmo Ortopia Games, deixa ver, me lembra, me lembra ligadão, music, me lembra música eu acho também Arnaldo DK, Edu, meu irmão Krebs Sugerade, e o meu namorado da minha prima, João Victor, e todo mundo E todos destaques aí, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no meu canal, eu agradeço por tudo E vamos ver o que aconteceu, vamos ver se eu encontro o que eu falei aqui Primeiro é a droga, eu vou ler o vídeo porque já passou o vídeo, né A gente vai ver bem detalhado, dessa vez Tá em português, como eu disse pra vocês que ia tá em português também Tá vendo, cheio de traficantes A gente vai logo também aqui, olhar tudinho direitinho E procurar principalmente o corpo dele Não, procurar não, eles nem sabiam o que o pessoal aqui tá falando É que eles encontraram, né, quando eles estavam procurando as drogas Tá vendo tudinho em português, já tô falando porque já falou nos vídeos Marquei uma droga aqui, ó Marquei, agora vamos ver o que vai E peguei outro sinal Vamos ver o outro, é pra onde Tem pelo menos 10 quilos naquele fardo Os americanos adoram as suas drogas Pronto, a gente vai chegar aí, só tem, eu não sei, eu acho que é só dois, né DOLS não mandaria a gente aqui, se fosse Qual é que os cartéis de Stigl usam no Miami para movimentar os produtos de novo? Por que fariam isso? O que eu acho? O doméstico ficou afavorante demais É Da terra Ele anda por cima como eu já mostrei, né, nos vídeos aqui A gente realmente adora as suas drogas Mas olha, é importante que o DOLS tenha colocado a gente nisso Sabe disso, certo? Ah, eu sei O problema é que o que estamos fazendo Não é nenhum tipo de coisa Pra celebrar com a maioria Tem cuidado pra não perder Na parte que eu nem passei Pra mostrar a vocês O que eu queria mostrar, né Bom, então eu acho que é agora Mais que essa droga Só tem duas Passa de droga É, eu ouvi falar Ah, são três, eu acho que é três Com você Quer ficar bem com o Capitão? Vai com tudo Faça por cima, ó Vindo com tudo na investigação Agora você tá entendendo Pra não ficar tão pequenininho a transmissão também, né O Sinan está perto daquele paraquedas Eu vou chegar perto da DOC A gente vai ter que fazer isso aqui de novo É, eu não me preocuparia Eles têm mais medo de nós Do que nós deles Eu até esqueci dessa parte Eu não lembro aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Ah, essa vez foi de primeira Essa vez foi de primeira Tá vendo? Tá vendo? Essa vez foi de primeira Puta merda Puta merda Tô bem Oxi, tô bem Ok Só desobrigado, ok. Obrigado. Obrigado. Acho que a gente devia ficar na trilha. É ficar na trilha. Vamos sair da água de uma vez. Não mexe não. Tente usar esse gancho. Eu peguei emprestado da SWAT. É gancho. Isso não. Já usou um gancho alguma vez? Não. Lança o gancho até a plataforma. Gancho. É que tem descido aí já. Vamos lá. São antigas plataformas de observação. Para turistas. Tá bem Kai? Como tá seu ombro? Tá doendo pra caralho na verdade. Tá doendo pra caralho. Tiroleza também. Tiroleza. Acho que ele foi dessa daqui. Aí a gente vai encontrar o Corro de Leão. Se preparou pra isso hein. Na mosca. Ok. Um cinco. Deixa os três se juntar. Cai. Temos companhia. Eles devem ser a equipe de carregamento. Fica atento. Aqui são três né. A gente vai pegar. A gente vai pegar. Mas vem outro ver o que é. Queria estregar o Street só uma vez. Fica quieta aí. Isso aí. Fica quieto. Deixa esse comigo Nick. É. Fica aí. Ele não atirar. Tá limpo. Pelo jeito. Aquele fardo errou o alvo. Cuidado que a gente não pode esquecer. De ver o. Os corpos né. O vídeo é pra isso mesmo. Tem uma frequência pra você. Um dois zero. Ponto treze. Vem alguma coisa? Nossa. Olha todos esses belos pontos de luz. Todos ao redor do lago. Vamos logo. Sete minutos. Podemos conferir. Ponto. Agora vamos investir a lugar. Você quer reportar isso? Não estamos exatamente na nossa jurisdição aqui. Vamos encontrar o Neltz primeiro, ele é mais ambicioso do que eu pensei. Esses merdas são... Você sabe o que mais me assustou nessa guerra de drogas? Quem vencer tem um monte de dinheiro e um monte de armas. Essas, acabaram uns com os outros e vão vir até ali. São nos 80 de novo. Por isso que Dals quer impedir agora, antes que cheguem nesse ponto. Então agir por debaixo dos pães. Bem debaixo, não tem problema. Não vejo problema nisso, pode salvar vidas. Ah, não discordo. Então por que não parece convencido? E qual é o propósito disso? Eu estou para o mesmo lugar. Farões, fazer durar. Precisa bem mais do que armas. Eu não sei, você sabe? Estamos em um jogo perigoso, detetive. Ótimo, é meu tipo preferido de jogo. Mesmo lugar, é pra cá. Vamos investigar aqui essa bandeirinha também. Vamos investigar aqui essa bandeirinha também. Ele tá vendo gente, não tem nada aqui. Vamos entrar de novo. Eu acho que a gente na outra vez foi logo naquele debaixo. Estamos achando debaixo. Ele caiu de cima mais longe. Então vale que dê tudo certo. Atropelou. Jacaré. Acho que não é um jogo. Não é errado aqui não. Deixa eu ver Não, é o outro, tá vendo? Eu disse errado, véi Oxe, é o outro mesmo Cadê, véi? Ali é onde a gente já foi Ainda bem que tudo chega até aqui É no outro, esse daí é o da madeira Já vai direto pra lá Se confunde a gente, né? Deixa eu ver É isso aqui, doca Eita É isso aqui, achamos Quase chegamos um perto do outro de novo Se não é Vamos ver aqui São as partes aqui que a gente não gravou Tá, 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 tá Tá, tá, tá Colocando a pasa comido de Xicaré É, esse aqui é o Leon. O Leon tem aí. Vamos chegar perto. Minha nossa. E agora? Ah, a gente vai logo por lá. Temos que ir. O que? Nós vamos simplesmente deixar ele aqui? Pode tirar nele. Ui. Tá com as luzes ou porque tava de noite ou sei lá. Que busca. Então é só isso, pessoal. É só isso mesmo. Isso aqui é água? Vamos ver. Oxe, esse não é o chão não. Claro. Então foi isso, né, pessoal. A gente encontrou no corpo. Que busca de jacaré. Meu Deus. Continuando pra lá. Ainda tem mais. Ah, não. Aquilo ali é o que a gente já foi. E aí. Aí a gente vai mostrar esse daqui também. Ó. Como é o vídeo, eu já vou mostrar todinho. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Só pra vocês. Mostrarem. Só pra mostrar a vocês. Que falei onde a gente tá. Deixa eu ver. Agora. Só pra não dizer que não é mentira. Deixa eu ver. A invés de muda, né? Não se muda. Estudinho deu 14 minutos. Deixa eu ver. É não, velho. No mesmo lugar não. A gente já chegou naquele lugar. Ah, aqui é onde a gente estava. Onde o pessoal, então, foi isso, né? Eu ia agradecer a todos que assistiram aqui. Eu já transmiti aqui, né? Deixa eu ver. Não, aqui é o outro, ó. Outro lugar. Eu não transmiti isso aqui, né? Nessa parte, não. Outro é o de madeira. Ah, velho. Eu não transmiti aqui, não, pessoal. Eu tinha esquecido também. Uma reunião acabou de encerrar. Eles estão se espalhando. Por isso que na outra vez a gente está me procurando. Onde está? Onde está? Então vamos lá terminar isso aqui também. Fica quieto. Fica quieto. Fica com o outro. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Não se mexa Mas que porra Eu te cubro nisso O outro foi da madeira Esse aqui já é outro Aaaaaah começa no tirotei Ah merda A verdade é escondida aqui Correu não Acho que esse lugar era um criador de cacaré Ontem agora sim A gente já veio aqui Eu tinha me esquecido Então até aqui deixa só subir ali Que a gente para logo Ei Sim sim tudo bem Tô aqui É Antônio Cadê o Tommy É ele tá soltando um barro Legal Não precisa ouvir isso Fala pra ele que o Neltz disse que é hora da reunião Certo pra onde ele foi Porra Porra A conversa tá baixada? Eu vou mostrar um pouquinho também Pra ficar um pouquinho sem graça Eu vou mostrar um pouquinho também Também aí não vai ficar sem graça Tá vendo? Tá vendo? Vouウtair só pra chegar lá Onde A gente já projenteu A gente já encontramos o corpo dele Tava lá escondido Tem algo de estranho com ele. Bom, então eu vou chegar onde a gente já foi, aqui eu acho que não foi não. Eu to nem me lembrando e esquecendo, sei lá. E na minha hora eu chego. Se os cartéis estão usando Everglades de novo faz sentido. Mas eu vi do investigador, né? Eu acho que isto. Você acha que Neltz está trabalhando com os cartéis? Não, não. O cartéis tem as suas próprias dívidas. Isso é outra coisa. Investigar aqui. Então, sabe alguma coisa do Neltz? A gente vai estudar tudo. Começou tentando financiar o filme com dinheiro de drogas. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu de fazer o filme. Não, ele fez. Era uma merda. Tudo era uma merda. Este jogo. É um vídeo investigador. Eita, vai caer. Fala. Você. O Tyson. Ah, isso. Uma garota. Tem um encontro de vez em quando. Você saiu com o Tyson? Eu conheci ele numa festa. A gente saiu junto uma vez. Oh! Vamos até agora sim. Vamos sair das oficiais. É. Você saiu com um traficante. Negociar de cocaína. Quando é que ele descobriu que você era policial? E onde eles estão? Quando descobri que ele era negociante de cocaína. Nada também. Olha, acredite ou não, ele não é o cara mau. 20 minutos. Quando a gente chegar onde já parou o vídeo, pronto. A gente já vai. E se eu chegar ali pra gente finalizar. Desculpa ai. O que minha mãe falou aqui. Tem que falar, né? Falou. 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 Uh, passei sinuado em alguma coisa. Deixa eu ir por aqui. Chacarera. Viu? Pronto, foi só. A gente já chegou onde a gente já transmitiu, então aqui encerra, né? Aqui onde tem uma madeira. Vocês se lembram que eu tava prendendo aqui. A gente aqui já termina. A gente vai só subir aqui e mostrar. Pronto, pessoal. Agradeço por todos terem assistido. Vocês já sabem como é aqui que eu já transmiti shout-out e agradeço. Mas meu Deus, terminou. Esse é o último vídeo que eu faço. Eu vou terminar na minha série três semanas, aí eu vou terminar só jogando online. Que quando eu me estudar, eu não fico jogando mais no online. É, para não desconcentrar os tuos também que tem que pagar dinheiro, né? Então, mas agradeço. Tchau, pessoal. Agradeço. Tchau. Fui. Obrigado por assistir todos os episódios.